Orgulhosa do seu passado, com os pés assentos no presente e norteada para as exigências do futuro, a Associação Empresarial de Braga é, a partir de hoje, Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Braga. Ser Câmara de Comércio e Indústria é a concretização de um objetivo estratégico dos atuais órgãos sociais e um dos marcos mais relevantes na história da AEB. Enquanto Câmara de Comércio e Indústria, a AEB passa a prestar novos serviços de apoio às empresas exportadoras da região e a desempenhar um papel mais liderante na atração de investimento para o território da sua área de intervenção. Assim, em breve, as empresas exportadoras poderão solicitar na AEB Certificados de Origem, Documento de Exportação que permita às empresas a testar a origem dos seus produtos, Vistos, Serviço de Certificação de Documentos de Suporte à Exportação de Mercadorias, Certificados de Venda Livre para produtos não sujeitos a qualquer restrição comercial ou de qualidade no país de origem. Carnets ATA, Documento Alfandegário Internacional que permita a entrada temporária de mercadorias para efeitos de exposição e ou demonstração, a emitir em articulação com as entidades nacionais responsáveis. A autenticação de documentos e traduções associados à atividade de comércio externo. AEB, há 160 anos a criar valor para as empresas e a contribuir para o desenvolvimento da região e de Portugal.